Boa tarde, meus irmãos de Moçambique. Essa mensagem é gravada para as nossas igrejas lá na província de Sofala e também o pastor Kennedy usará certamente para a reunião dos pastores da Associação dos pastores evangélicos de lá de Moçambique em geral. Então, a paz do Senhor esteja com os irmãos, como esteja aqui também conosco e vamos orar para abrir o nosso programa de hoje. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos levar a palavra de verdade o Evangelho de Jesus Cristo e tudo aquilo que as Escrituras nos ajudam a aprender e a ensinar e a cultivar aquilo que diz que é o Ministério Pastoral. Nós, Senhor, como servos seus, como discípulos seus, nós aqui estamos para aprender qual foi a sua missão aqui nessa terra e assim imitá-lo, fazer aquilo que o Senhor passou para a igreja, para a sua igreja e, portanto, para nós, no que diz respeito à sua missão na terra. Nós te agradecemos, Senhor, no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo e todos podem dizer, certamente, amém. Amém. Boa tarde, irmãos, em Moçambique. É com muito prazer que, mais uma vez, nos reunimos aqui para dar continuidade a esse trabalho e nós vamos falar hoje a respeito do amor ao Evangelho nesse treinamento de pastores. E nós paramos no vídeo anterior falando sobre alguns pontos da passagem lá em Lucas 4, 18, 19 e também em Isaías 61, 12, né, onde diz que O Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém. Amém. Essa palavra está em Lucas, nós estamos fazendo uma pequena recapitulação e vem lá do que o profeta Isaías deixou escrito e está lá no capítulo 61 de Isaías. Então, veja, como o primeiro ponto da missão de Cristo ao que Ele veio e que essa missão foi passada para a sua igreja e, portanto, para nós, o primeiro ponto, como disse a irmã Erlani, é que Ele veio para ungir, Ele veio para evangelizar os pobres. Ele foi ungido para evangelizar os pobres. Este é o primeiro ponto. E como é uma recapitulação, porque já falamos disso, vamos aqui ver o que que diz, o que que é o significado do verbo evangelizar. O significado do verbo evangelizar é levar boas notícias, anunciar boas novas. E nas traduções gregas do Antigo Testamento, a palavra era usada para referir-se a qualquer tipo de boa notícia, particularmente aquelas relacionadas à bondade de Deus e às bênçãos trazidas pelo Messias. Já no Novo Testamento, o termo é empregado para falar das boas novas a respeito da vinda do Messias, especificamente. Então, a vinda do Messias. E esse termo, lá no Novo Testamento, ele é empregado, evangelizar, é empregado para falar das boas novas a respeito da vinda do reino de Deus à Terra. É a vinda do reino de Deus à Terra e da salvação que pode ser obtida somente através de Jesus Cristo. Então, evangelizar no Novo Testamento não é apenas fazer o mero anúncio de uma verdade, mas refere-se também a instruir as pessoas a respeito das verdades que pertencem à salvação que há em Cristo. Então, a evangelização praticada por Jesus não era uma proclamação vazia, era uma proclamação prática que requeria obediência àquilo que ele ensinou e exigia uma mudança de caráter e de comportamento como aconteceu no caso da mulher samaritana, que ela levava uma vida sofrida, era rejeitada, era expelida da sociedade por se tratar de uma mulher adúltera e, no final das contas, ela veio Jesus a ela e ela foi restaurada, Deus abriu a mente dela para ela não ser mais uma escrava das críticas da sociedade da época e não viver mais oprimida. O mesmo aconteceu com o Zaqueu, que era um coletor de impostos que roubava mais do que podia, dois para o bolso dele, um para a arrecadação para o governo e também o Senhor teve piedade dele. Então, no que diz respeito à aplicação prática do que diz o ministério de Jesus e para o que ele veio, não é uma proclamação vazia, não se trata de algo teórico, mas como está sendo levado o nosso programa, que se chama Uma Palavra de Fé, programa que está sendo levado na web rádio Ramar, de segunda a sexta-feira, o que nós estamos tratando, nessa fase do programa, é da nossa transformação em termos de deixarmos o Espírito de Deus formar em nós um caráter cristão. Porque nós, como homens naturais, como diz o apóstolo Paulo, nós não temos o caráter cristão. Nós vamos assumir ou receber a ação do Espírito Santo em nós para que, então, o nosso caráter seja transformado e aí a gente passe a viver algo prático na vida da gente, que é o exercício do privilégio daquele que diz que é um cristão. Aquele que diz que é um cristão e não vive o que crê, ele não é um verdadeiro cristão. Então, Jesus tinha uma visão de ministério. É isso que eu quero ministrar hoje, nós queremos ministrar hoje aos pastores aí de Moçambique, e também aos demais pastores que estejam vendo esse vídeo, é que para o ministério ser desenvolvido de acordo com a visão de Jesus Cristo, de acordo com o propósito de Jesus Cristo, é preciso que a gente obedeça, é preciso que a gente não saia por aí atirando para todo lado de acordo com o que a gente pensa que é ministério, mas de acordo com o ministério de Jesus Cristo. Não temos nada de novo para inventar para a Igreja de Cristo. O que nós temos é fazer o que Jesus Cristo fez como modelo da visão de ministério. Qualquer coisa que a gente queira inventar não vai dar certo. Então, essa palavra é dirigida, como no primeiro vídeo, aos pastores, para que a nossa visão de ministério seja uma visão baseada naquilo que foi a missão de Jesus Cristo na Terra. Como está lá escrito no Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse o Senhor, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me aos mansos ou aos pobres, enviou-me para restaurar os contristos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão dos cegos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, que é a época da salvação, e o dia da vingança do nosso Deus, que será o dia do juízo final, e a consolar todos aqueles que estão tristes. Então, é isso aí que é a visão da Igreja aí em Moçambique, é a visão da nossa Igreja aqui, e eu quero administrar, sendo o pastor, mentor das igrejas em Moçambique, administrar e ensinar e reciclar a visão de vocês no desenvolvimento do Ministério da Igreja. Amém? Então, ele foi ungido para isso. Muito bem. Aí, o segundo ponto qual é, irmã? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E o que isso quer dizer, irmã? Quer dizer que os grandes opressores da alma do povo eram a lei naquela época. O pecado, o poder político romano e, sobretudo, Satanás. Os ouvintes de Jesus eram totalmente escravizados, embora não o admitissem. Quer dizer, os problemas daquela época não são diferentes dos problemas que hoje nós vivemos. E muito mais agravados. E muito mais agravados, né? Quer dizer, a história não mudou o sentido dos problemas. Continuam os mesmos. A diferença é que hoje nós não temos Jesus em pessoa aqui para poder nos orientar e salvarmos dos pecados e da opressão naquela época, né? Porém, todavia, ele deixou os seus apóstolos e os seus discípulos para nos ensinar a sermos livres, né? Ele deixou o ensinamento dele para que pudéssemos sobreviver a toda essa opressão, né? E derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, sobre todas as pessoas que lá estavam presentes, Espírito esse que vive em nós. Se nós cremos no que Jesus Cristo veio para fazer, nós somos salvos, mas nós temos, pelo poder da administração do Espírito Santo, nós temos como missão alcançar outras pessoas para Cristo, né? Então, quando perguntaram a ele sobre o que ele veio a fazer, etc, etc, ele estava lá na sinagoga e já estava escrito o que ele tinha vindo fazer desde lá de Isaías, portanto, para os que estavam na sinagoga, não devia ser novidade, mas eles não entendiam era nada, porque senão eles não iam perguntar. Então, quando Jesus Cristo falou que eles deveriam proclamar a libertação aos cativos, eles se sentiram muito ofendidos. Então, eles disseram assim, nós somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu. Imagina, o Espírito Santo certamente não devia ter aberto a mente deles, porque eles se achavam debaixo do título da descendência de Abraão. Abraão foi um exemplo de fé, ele é o pai da fé, mas ele não veio como Jesus Cristo para salvar, ele veio para dar o testemunho de uma palavra de fé, dar um testemunho de fé, mas ele não veio para salvar e para libertar os cativos, ele veio sim como um discípulo do Senhor, lá na época que ele estava vivendo, para colocar em prática a lei que já estava escrita, mas ele não veio como o Messias, ele não era o Messias. Então, a unção de Jesus era também para proclamar a liberdade aos cativos, o que os estranhou, porque eles não queriam ser chamados de cativos, mas na verdade eles estavam cativos porque eles eram legalistas, eles estavam presos, como a gente já falou antes, à letra da lei e não ao espírito da lei. Então, o verbo proclamar era usado para designar a atividade de um arauto, daquele que vem como precursor do Messias. Então, sugere essa palavra aí de proclamar a liberdade aos cativos, ela sugere um formalismo. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são não só de ordem de cumprir os preceitos, mas o formalismo aqui, que sugere, é porque não envolve a opinião de um, ou a opinião de outro, ou a opinião de quem quer que seja, mas formalmente ela sugere aquilo que é a palavra da verdade. Então, a gravidade e autoridade, que deveria ser escutada, mas não só escutada, a gravidade do que eles passavam pela opressão, por serem cativos do pecado, sugeria, no sentido dessa palavra, de proclamar a liberdade aos cativos, sugeria a obediência, o que os faliseus não faziam. Eles gostavam de se mostrar aparentemente como cumpridores da lei, mas no fundo, no fundo, eles não obedeciam no sentido espiritual da lei, e só no sentido das aparências. No Novo Testamento, esse verbo era usado para referir-se à proclamação pública do Evangelho e aos assuntos a eles inerentes. Ou seja, a proclamação do Evangelho deveria ser feita publicamente, e não às escondidas. Não é isso mesmo? Então, a libertação dos cativos é um tema profundamente enraizado nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Há várias passagens em Salmos, há várias passagens em Isaías, há também no Livro de Reis, também há no Novo Testamento, a palavra lá escrita na Carta aos Colossenses, etc. Mas o Senhor, o fundo, no fundo, que Deus queria que eles aprendessem, e quer que nós aprendamos de verdadeiramente, e passemos aos outros, é que o Senhor Deus é um Deus de liberdade. Exatamente. Ele não é um Deus de captividade. Não. É onde há liberdade, onde há amor há liberdade, né? Exatamente. Onde há amor há liberdade, por quê? Porque as coisas de Deus não são impostas pela força. Mas é o amor de Deus que nos constrange, não no constrangimento físico, mas nos constrange pelo que Ele oferece a nós. O amor de Deus é algo que nos oferece o que nós precisamos, é ser livres em Cristo. E está escrito no Novo Testamento que, se nós somos livres em Cristo, não queremos mais ser escravos. Exatamente. Não queremos mais ser escravos, não é isso? Então, aqui tem uma anotação chave. Após a ressurreição de Cristo, quando os discípulos pareciam ainda estar encantados com a ideia de um Messias político, porque eles eram politicamente oprimidos, politicamente cativos, mas a ideia que eles tinham os levava a perguntar a Jesus Cristo, não é? Quando seria o tempo da libertação política deles? Eles pensavam que o Messias vinha para derrubar a opressão do Império Romano e levá-los a exercer a vida política de maneira livre. Mas não tinha nada a ver, eles não entendiam para que veio o Messias. Ele não veio para ser um libertador político. E hoje em dia tem muitas pessoas que quando elas votam, quando elas têm esperança de que um político vá torná-los livres, isso aí é uma mentira do diabo, porque eu não conheci até hoje um político que ele, a mentalidade dele, ou o funcionamento, ou aquilo que norteia as ações dele, sejam com base em libertar as pessoas para uma libertação eterna, mas para libertar as pessoas de serem cativos aos políticos que são inimigos e acreditarem que esses outros políticos vão libertá-los. Eu não conheço nenhum político que esteja preocupado em libertar alguém. Por isso é que a minha luta, como muitos dos meus amigos, que certamente vão ver esse vídeo, e se virem eles vão constatar o seguinte, que o problema não existe política limpa para obrar em benefício do povo de Deus, mas sim política para eles se eternizarem no poder. Isso é o que me enoja quando se fala de política, porque eu não vejo como conciliar a política com o evangelho. Não tem como, né? Só dando uma ênfasezinha aí, pastor, o que o senhor acabou de dizer nessa passagem, que é muito importante, porque ainda hoje tem muitas pessoas que não têm o entendimento e o conhecimento por que o povo judeu não aceitou Jesus como o Messias, né? O porquê que eles ainda estão esperando o Messias. Porque, na verdade, o que Jesus fez foi muito além daquilo que eles estavam esperando. Jesus veio para comprar e salvar os nossos pecados. Nos salvar de nossos pecados, garantindo assim, se nós voltarmos para ele de verdade, a salvação eterna. O que os judeus estavam esperando, um Messias, um rei, que o salvasse da opressão política da época, do controle dos romanos. Exatamente. Então, eles estavam sendo escravizados, humilhados, perseguidos e sendo mortos pelo poder romano ou por outros países. Então, eles estavam achando que Jesus estava ali para salvá-los daquela situação. específica. O que, na verdade, o que Jesus veio fazer é muito além e muito maior. Ele não só veio libertar o povo judeu da escravidão, não política, mas a escravidão eterna do pecado, como todas as nações. Exatamente, como os gentios, né? E aí eles perguntavam ao Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Você vê a visão distorcida. Eles não estavam nem preocupados com os outros. Não. Eles não tinham aprendido a lição ainda, né? Não. Então, qual foi a resposta de Jesus? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Está lá escrito, né? E o livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7, também tratam desse assunto. Os judeus sofriam a opressão política, como você falou, do Império Romano, e Jesus sabia que o povo esperava um Messias que os trouxesse à libertação política. Essa é a grande distorção dos dias de hoje, quando algum político fala, as pessoas de boa fé, muitas pessoas de boa fé, creem no que os políticos falam. Mas na Bíblia está escrito, que maldito é aquele que crê no homem. Então, falando aqui do homem, que é o homem apartado de Deus, né? No entanto, ele se deixou desviar do grande alvo do ministério. Quer dizer, eles quem? Os... Aqueles que não entenderam o que Jesus Cristo veio ensinar. Qual era o grande alvo do seu ministério? Alcançar os que estavam espiritualmente cativos. Não politicamente ou materialmente cativos, mas espiritualmente cativos. A pior escravidão que existe é a do espírito. Quem tem o espírito sob algemas não exerce a sua vontade, não toma decisões. A liberdade do espírito é a maior que existe. A partir dela é possível desfrutar de outras liberdades. Porque a pessoa que é cativa ao pecado, quem é o Senhor que manipula a vida de quem está cativa ao pecado? Será que é o nosso Senhor Deus? Não. É Satanás. E Satanás, quando ele foi expelido lá do paraíso, né? Ele e a sua gangue toda de anjos deturpados que formavam, que se aliaram a Satanás, ele foi jogado sobre o quê? Sobre Marte? Não. Ele foi jogado sobre a Terra. Por isso, é que quem tem a visão de que a Terra é o melhor lugar para se viver, está totalmente errado. Porque aqui é o reino das trevas que opera. Exato. Isso é uma tristeza. A gente vê claramente na enganação dos políticos aqui no Brasil, em qualquer parte. Político engana. E quem é o enganador? Quem é o enganador-mó? É Satanás. Satanás. Exatamente. É o príncipe da Terra, né? Exatamente. Então, Jesus veio trazer aqui, veio invadir este planeta com o reino de luz. E quem pertence ao reino de luz é cidadão do céu. Não é cidadão nem americano, nem brasileiro, nem chinês. É, pertence ao reino do céu. Né? Então, qual é o papel, essa é a grande pergunta, qual é o papel do pastor como um ministro do reino da luz? Qual é o papel do pastor? O pastor precisa saber que para ele, e ele mesmo em si, foi chamado, e como é que ele vai cumprir a vontade de Deus para a sua vida e para a vida das ovelhas de Cristo. Não são ovelhas do pastor, porque o nosso pastor é Cristo. Essa ideia de que nós como pastores manipulamos a vida da pessoa, nós não manipulamos a vida de ninguém, porque nós somos instrumentos de Deus, né? Para cuidar das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. As ovelhas são dele, não são nossas. Então, muitas vezes, durante o exercício do ministério, surgem belas propostas que tentam afastar o vocacionar do seu chamado, Jesus poderia até encantar-se com o sonho de liberdade política do seu povo, mas os cativos que ele precisava libertar eram outros. não cativos da condição terrena, mas os cativos da condição espiritual de escravidão ao pecado. E a nossa oração final hoje vai ser para pedir a misericórdia de Deus, para ele nos libertar do pecado pelo poder de Jesus Cristo, e não pelo nosso poder. Então, isso é o que importa. E aí, minha irmã, como é que nós seguimos adiante? Qual o terceiro ponto? O terceiro ponto, a gente vai falar aqui sobre a restauração da vista aos cegos. Isso é muito importante, porque tem muita gente aí dentro das igrejas que estão completamente cegas a respeito da missão e da ressurreição de Jesus Cristo ainda. Muito bem. Minha irmã, esse tópico aí é riquíssimo. A gente passa ali o resto do dia falando sobre isso. Agora, a restauração da vista aos cegos é a restauração da nossa cegueira espiritual. Então, tem gente que está precisando de mudar o óculos, está precisando de arrumar uma lente para enxergar melhor. Ele vai no médico, paga um caminhão de dinheiro e chega lá e ele consegue umas lentes maravilhosas. Ele está conseguindo agora enxergar, não só até ali a janela, mas enxergar o que está se passando lá fora. Mas isso não é a restauração da vista aos cegos que o Senhor está falando. Ele não está falando da nossa vista do corpo. Ele está falando da nossa visão espiritual. Isso é muito importante, porque você acabou de falar que a restauração tem muitas pessoas dentro da igreja que elas ouvem a palavra, como eu preguei ontem. A minha pregação de ontem foi assim. As pessoas ouvem da palavra. Muitas e muitas vezes. Ontem eu preguei sobre o assunto da nossa experiência de vida, de acordo com a nossa visão. Veja, uma pessoa pode desenvolver ou viver a sua vida ou ir à igreja por 50 ou por 100 anos ouvir falar sobre o mesmo assunto muitas vezes, mas isto não quer dizer que a pessoa encontre ou que conheça o significado da palavra, significado daquilo que a palavra está dizendo. Então, é muito importante não é a gente só ouvir e repetir, porque repetido às vezes muita gente ouve, mas não aplica aquilo que diz a palavra. Eu quero ressaltar aqui um ponto muito importante. Veja, uma coisa é a gente como pastores, a gente saber da realidade espiritual que nos cerca. é a gente ministrar para as pessoas, dentro de uma visão espiritual, para fazer como Jesus Cristo fez, em o nome dele, ou pela autoridade do nome dele, a gente expelir demônios, a gente, a gente não, porque quem expele é o Senhor, a gente ser instrumentos para expelir demônios, o que requer oração e jejum, que é o que nós estávamos gravando no programa agora de manhã, eu e a irmã Marcela, que está ajudando também na gravação do programa que vai ao rádio. Mas acontece o seguinte, a gente ouve, 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 e é muito difícil a gente entender que existem pessoas dentro da igreja que por muitos anos estão vivendo a mesma coisa sem saber o significado. E aí vem, vemos nós como pastores. E em lugar da gente pregar a palavra da vida, em lugar da gente pregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu tenho visto muitos, ao longo da minha jornada, muitos pastores só vão lá para falar de Satanás. Usar o púlpito para falar de Satanás é um absurdo, porque nós não fomos chamados a pregar o reino das trevas, nós fomos chamados a pregar o reino de Deus. Alertar o povo, abrir os olhos do povo é uma coisa, mas a maneira como a gente abre os olhos do povo, embora a gente saiba que o Satanás está aí para fazer tudo que ele pode para botar o povo de Deus para baixo, mas a gente não deve enfatizar, a gente deve alertar, não pode omitir que existe o nosso inimigo, rosnando que nem um leão em torno da gente para querer devorar a gente, mas a palavra de poder é o Evangelho de Jesus. A gente vem pregar o Evangelho de Jesus, abre os olhos do povo, mas eu vejo gente, inclusive aqui, de pastores americanos, desses que só falam, vão lá usar o púlpito só para falar de Satanás. Quer dizer, dando ênfase e poder ao Satanás que já está derrotado, que a gente está cansado de saber, se você lê a Bíblia, você sabe que o final da história dele é, ele já foi condenado, julgado, julgado e condenado, a gente já sabe, agora você está derrotado, aí a gente vai lá na igreja e fica ouvindo os pastores dando poder ao derrotado. Assinando cheque em branco para ele se achar o todo poder. Ah, e outra coisa, colocar as pessoas debaixo de terror. Exatamente. Jesus Cristo veio para libertar, não veio para aterrorizar ninguém. Isso é uma coisa gravíssima. Usar o púlpito para levar as pessoas a viverem debaixo de terror. O Senhor Jesus nunca pregou o terror às pessoas para as pessoas ficarem cativos a viver debaixo de manipulação ou debaixo de medo. Não tem necessidade para isso. Não tem necessidade. O que a gente tem que fazer é pregar o povo, como o Senhor disse, dar a ênfase, dar que o bicho existe, ele é tinhoso, está lá. Mas o que a gente tem que fazer é aprender que Jesus já o venceu. É ensinar que Jesus já veio, já condenou e já é um derrotado. Que as pessoas precisam aprender o que Jesus deixou aqui escrito, que nós temos. Ele nos deu o poder e a autoridade sobre Satanás. Então você vê, Satanás, quando Jesus estava jejuando lá no deserto por 40 dias, ele tentou Jesus de toda maneira. Com o que Jesus combateu as ofertas dele? Com o que? Com a palavra. Ele sempre dizia, está escrito. Aquela vez que ele falava, ele dizia, está escrito, não só de pão vive o homem. E outras coisas mais que Jesus fez, combatendo com base na palavra. A palavra é que tem poder. E tem um filme que foi levado aos cinemas há uns 4 ou 5 anos atrás, daquele Mel Gibson, que ele caracteriza muito bem aquele momento em que estavam maltratando Jesus, estavam espizinhando Jesus no caminho do Calvário e até mesmo quando ele estava pendurado na cruz. O Mel Gibson caracterizou isso muito bem, porque mostrava na tela que o Satanás estava ali fazendo tudo para Jesus Cristo desistir. E ele veio para ser dado em sacrifício e com isso, com o sacrifício dele e com a ressurreição, é que ele venceu a Satanás. Ele foi ao profundo do inferno, depois da crucificação, para colocar os espíritos cativos, para ministrar aos espíritos cativos. Então, o Senhor Jesus já fez todo o trabalho para nos tornar livres. Então, como é que eu, ou você, ou alguém, vai ficar lá gastando tempo para só falar de Satanás? Não. O que nós temos que falar é do poder do Evangelho de Deus. Abra os olhos das pessoas. Há pastores que têm o dom de libertar, em nome de Jesus, de serem usados para libertar demônios. Mas se você vai a uma igreja e você lá só vê, todo o tempo, você só vê libertação de demônios, meu irmão, você está endemoniado? Você não está levando a palavra de poder do Evangelho? Não, não está. Não está, porque não foi isso que Paulo, inclusive, ensinou para nós lá em Efésios. Exatamente. Em Efésios 6,10, ele diz o quê? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os processados do inferno. Exatamente. E nos armou com o quê? A espada, a espada que ele diz lá no sentido figurado, a espada é o quê? A Bíblia. A Bíblia, exatamente. Porque foi através da citação das palavras que Jesus retrucou e repeliu Satanás na hora da tentação. Exatamente. Então isso é importante. Se houver uma manifestação demoníaca, o que pode acontecer e às vezes é muito real, e aí a igreja tem que estar preparada para ministrar no nome do Senhor para ministrar a libertação, mas isso não pode ser o principal propósito da mensagem que é levada na igreja. Então isso aí é extraordinário. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem. E a gente precisa, mais uma vez, buscar de Deus, do Espírito Santo, porque é só com a presença do Espírito Santo que nos deixa com a visão mais clara das coisas de Deus, das coisas espirituais do Senhor. Exatamente. Então a restauração da vida, da vista aos cegos, a referência aqui é aos que estão mortos em seus delitos. A gente já estava condenado. Ele não veio para nos condenar. O papel de Satanás é condenar, mas ele veio para nos livrar das obras de Satanás. Exatamente. Então tais pessoas foram imobilizadas pelo pecado e tornaram-se insensíveis. Não conseguem enxergar o avançado estado de decomposição espiritual em que se encontram até que Cristo abra as portas da prisão e faça com que os seus olhos vejam. Está lá escrito para que os seus olhos vejam a luz, como está escrito em Isaías 49, versículo 9. Exatamente. Não é isso mesmo? 49, versículo 9. Vou até dar uma lida lá para a gente. Está escrito assim, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Exatamente. Palavra do Senhor, por intermédio de Isaías. Muito bem. Agora tem o quarto ponto que nós estamos explorando hoje, no que diz respeito ao ministério de Jesus e, portanto, ao nosso ministério, que é pôr em liberdade os oprimidos. A irmã quer explorar esse tópico? Vamos lá. Para pôr em liberdade os oprimidos, é preciso notar a distinção entre as expressões, que está lá em Reis 20, proclamar libertação aos cativos. Reis 21 e no Reis 20 diz assim, pôr em liberdade os oprimidos. A primeira fala de anunciação, de anunciação uma verdade. A segunda fala de ação. Jesus não apenas anunciou que a liberdade era viável e nem uma utopia, mas ele foi ungido pelo Espírito para definitivamente libertar os oprimidos. Então veja só, isso aí é uma lição enorme e profunda para o nosso ministério. Não é só proclamar a verdade de Deus. É a gente colocar em ação. E colocar em ação não é uma coisa de utopia, não é uma coisa teórica. Não é uma coisa proclamar, é anunciar a verdade. E a segunda é que Jesus não apenas anunciou que a liberdade era possível, mas ele foi ungido pelo Espírito Santo para definitivamente libertar os oprimidos. Então é como se diz lá no Brasil, a não ser aí na África, é como que arregaçar as mangas e entrar na batalha. Exatamente. Existem, infelizmente, existem igrejas, principalmente aqui na América, que o pastor vai lá, prega aos domingos, às vezes até tem uma oratória muito bonita, etc, 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 mas quando chega o momento de arregaçar as mangas e ir lá e entrar com a mão na massa, sabe o que acontece? Ele manda os diáconos e os presbíteros. Eu não estou dizendo que os diáconos e os presbíteros não têm o seu papel, mas daí ao pastor lavar as mãos e dizer assim, não, agora você vai lá, a um diácono ou a um presbítero, você vai lá e arregaça as mãos para colocar em prática aquilo que eu estou proclamando, isso é um equívoco muito grande, porque nós estamos falando do sacerdócio universal, em que a função do sacerdócio não é privativa do pastor, não é só o pastor que tem o papel de ir lá, etc, etc, é também dos presbíteros e dos diáconos. Agora o pastor lavar as mãos e dizer, não, eu agora só vou estar na igreja no domingo que vem, porque eu tenho que fazer uma viagem, tem muito isso aí, viagem para o que quer que seja, o pastor que é pastor, ele tem que estar ali junto das ovelhas, Jesus Cristo não disse assim, olha, eu agora vou lá na América do Sul, que ainda nem existia descoberta naquela época, para eu fazer lá, para eu fazer alguma coisa lá, porque eu quero tirar uns dias de descanso, na verdade, eu até devo pensar dez vezes, eu estou precisando de descanso, estou precisando de umas férias, mas até nas férias Deus usa a gente para ministrar e usa a gente, nós temos esse privilégio, alguém quando trabalha numa companhia, tira férias, ele quer fazer de tudo, menos o trabalho que ele está envolvido a fazer, porque ele vai descansar a cabeça, eu quero descansar a cabeça, mas eu vou dizer a vocês uma coisa, eu nunca tirei férias para ir para o Brasil, para ficar lá de papo pro ar, o Senhor sempre nos dá um privilégio, onde quer que a gente esteja, da gente estar fazendo alguma coisa para o reino, isso aí é um privilégio, o Ministério Pastoral é um privilégio, não tem dúvida nenhuma, então vamos tomar como modelo aquilo que Jesus Cristo fez, estar ali junto cuidando das ovelhas, não é isso mesmo? e eu tenho certeza que tem pastores aí que estão dedicados, inclusive, aí na África tem uma coisa que é uma bênção, a margem de todas as bênçãos, sabe qual é? Eu vejo que os pastores, muitos deles não vivem do salário, ou da ajuda financeira da igreja, eles vivem verdadeiramente pela fé, porque muitas vezes a igreja, o povo é pobre e a igreja não tem nem como dar a ele o salário, mas ele faz o trabalho dele e o Senhor provê. Provê, como Jesus disse, lá em Mateus, não me recordo aqui em um momento, a passagem exata, onde ele dá as instruções aos 70, para poder evangelizar, porque ele diz é o quê? não carregue duas vestes, né? Exatamente. Então, o que que acontecia? Na verdade é uma coisa interessante, como tudo é interessante, mas isso que você está falando é uma coisa interessante demais. Por quê? Por quê? Porque assim como foi, Deus falou lá para Moisés, e o sogro dele teve um papel importante, e o sogro dele chegou até a falar para ele, olha, vamos aqui fazer o seguinte, dividir as tarefas. Então, tinha lá o povo que estava encarregado disso, 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 disso. Assim mesmo no Novo Testamento, os apóstolos, a principal função deles, era proclamar o Evangelho, mas você não vê apóstolo nenhum, se reservando, é importante a dedicação, de novo, enfatizando a importância dos prebíteros e dos diáconos, mas apóstolo nenhum, em momento algum, disse que não ia fazer isso, porque não era trabalho dele. Não é isso mesmo? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele pregou o Evangelho do Reino, mas na hora de ir lá, suprir o pessoal que estava com fome, ele foi lá. Na hora de ir lá para curar um enfermo, ele foi lá. Então, colocar a proclamação em termos práticos, quer dizer, servir. Ele veio, não foi para ser servido, ele veio para servir. Isso é um verbo-chave na vida da gente como pastores. nós viemos para servir e não para ser servidos. Não para ser servidos e servir com muita cautela. Com muita cautela. Com muita cautela, porque a responsabilidade de um pastor é muito maior do que se pensa. Exatamente. Porque o que ele está fazendo? Ele está cuidando das ovelhas de Deus. Exatamente. E se você que é um pastor, que está na direção de uma igreja, pastoreando os filhos de Deus, desviar esses pequeninos, você vai pagar um preço muito alto por isso. Exatamente. Você vai prestar contas ao dono das ovelhas no tempo certo. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado aí com os pastores, a respeito do que falam, do que fazem, porque não tem nada que se faz aqui que não vai se pagar um preço por isso. Exatamente. Muito bem. E há um outro ponto, que é o quinto ponto dessa visão. Visão. Nós estamos falando de aplicar a visão de Jesus Cristo, que diz que é de apregoar o ano aceitável do Senhor. Muitas pessoas não entendem essa expressão, mas apregoar o ano aceitável do Senhor é apregoar que é tempo de salvação. É tempo de salvação. O que diz aí, irmã? O ano aceitável do Senhor é uma alusão ao ano do jubileu, em que os escravos eram libertos, as dívidas perdoadas e as terras devolvidas aos antigos proprietários. Lá em Levíticos 25, 8, 54, a gente pode ler melhor sobre isso aí. Era um ano de restauração. Na mensagem de Jesus, o ano aceitável é o momento que Deus escolheu para revelar seu Filho ao mundo. É o tempo em que Ele mostra a sua boa vontade aos homens, disposto a celebrar uma nova aliança. Aleluia. Que é a salvação. Que é a salvação. Aleluia. Então, veja que coisa extraordinária. Deus sempre ministra ao seu povo com termos que sejam de fácil entendimento de acordo com o contexto deles. Voltando a falar de contexto. O contexto do pessoal lá naquela época, como eles conheciam a lei que estava exposta não só em Levíticos, mas dizia do ano do jubileu, ali naquele ano era a celebração da liberdade. ou seja, aqueles que deviam tinham a sua dívida perdoada. Aqueles que estavam cativos, eles eram libertados e era um ano de restauração. Era muito diferente se o Senhor chegasse lá e dissesse para eles em palavras muito bonitas aquilo que eles não fossem entender. Então, falar do ano aceitável do Senhor como o tempo de salvação, não quer dizer que ele ia ministrar a salvação somente por um período determinado, porque a salvação ela é eterna, mas muita gente distorce as coisas em termos de tentar entender ou interpretar a palavra de Deus literalmente. Se você quiser entender literalmente, você vai dizer assim, bom, se a ilustração aqui é libertar os escravos que estavam sob escravidão ou então de perdoar as dívidas no ano do jubileu? Então, e depois? O que que faz? O que que faz? Essa é a boa pergunta. E depois, o que que faz? Então, a lei de Deus, a palavra de Deus tem que ser interpretada no seu contexto. Deus usou aquela ilustração porque era algo familiar a ele saber o que que era libertar os escravos naquele tempo, exatamente. Mas, essa libertação aqui do ponto espiritual, ela é uma libertação que não tem prazo determinado. Tanto é assim que o ladrão tinha... Havia dois ladrões lá do lado de Jesus Cristo na cruz que supostamente iam ser crucificados porque eram criminosos. Ora, um deles quando se arrependeu era o último momento da vida dele. Exato. O que que aconteceu? Senhor, hoje... Se lembre de mim hoje quando o Senhor chegar no paraíso. E o Senhor disse pra ele hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não existe... O tempo de salvação a misericórdia de Deus alcançou aquele homem nos momentos finais da vida dele. Não importa o que que ele fez pra trás. O que importa é que ele foi libertado porque se arrependeu. Enquanto que o outro que tava do outro lado morreu lá grunindo porque certamente nunca chegou a se arrepender. Exato. Então, isso é uma coisa muito linda quando fala do tempo da salvação. O tempo da salvação nós como pastores temos que ministrar a salvação e tanto é que a palavra de Deus diz que a gente faça as coisas em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Se houver necessidade de ministrar a alguém à meia-noite a uma hora da madrugada quando a pessoa bater na sua porta ou quando você for chamado a fazê-lo tem que fazer porque a proclamação da liberdade aos cativos ela se dá em tempo ou fora de tempo. Isso aí é o que mostra a misericórdia do Senhor. Ele tá preocupado em salvar. Não importa se é de madrugada se é de manhã ou se é de tarde. Então, meus irmãos pastores vocês, por gentileza reflitam sobre este assunto agora que vocês tem aí os meios os meios de fazê-lo sem ser somente usando o telefone porque o telefone traz limitações que vocês tomem tempo vocês pastores para se reunirem e refletirem usando o computador refletirem em cima desses vídeos que nós temos ministrado. Eu não quero que vocês percam a oportunidade de usar esse material porque nós estamos fazendo isso como uma maneira de ajudá-los e de exercer o nosso papel em prol do reino de Deus. Sem dúvida. E eu gostaria de deixar aqui uma palavra final só para a respeito de tudo isso que a gente acabou de falar uma passagem muito interessante que vem me batendo muito na mente ultimamente que eu tenho lido e isso ficou marcado que as pessoas a gente fala 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 do poder de Jesus o sacrifício que ele fez mas eu encontrei essa passagem aqui que ela marcou muito no profundo onde fala ali do amor mesmo de Jesus lá em Colossenses 1 13 que ele fala ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho no seu amor que coisa linda e nos redimiu ali nós temos a redenção e a remissão dos pecados quer dizer essa foi a missão que Jesus veio fazer que foi que os judeus na época não entenderam e ele veio nos libertar do reino das trevas e na verdade o que Jesus Cristo veio fazer ninguém mais poderia fazer porque é uma obra sobrenatural ela não está ao alcance da capacidade humana ela é algo sobrenatural e tem muita gente agora você me fez lembrar um negócio importante tem muita gente que tem até uns teólogos aí que dizem o seguinte que passou o tempo dos milagres olha quer maior milagre na nossa vida do que a salvação tem uns que defendem assim ah terminaram-se os milagres na época que os apóstolos já não estavam mas lá então terminaram os milagres isso pra mim é uma incoerência porque a palavra de Deus é viva e válida para sempre e o Senhor foi crucificado morto e sepultado mas ele ressuscitou ao terceiro dia e nós vivemos pelo poder da ressurreição dele porque ele está vivo sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso lá no trono da graça e ele mandou o Espírito Santo para nos convencer não só da nossa não só do pecado mas da nossa dependência a ele então a salvação é algo sobrenatural é o maior milagre que se possa pensar que a gente possa obter nessa época agora de ação de graças que eu não sei se aí na África vocês celebram o dia de ação de graças mas aqui na América se celebra isso grandemente o dia de ação de graças que a gente se reúne para dar graças ao Senhor em redor da mesa no dia do nosso café da manhã aí da igreja em redor da mesa eu pergunto escuta qual é a maior qual é o maior favor de Deus qual é a maior graça pela qual a gente deve a gente deve agradecer agora nessa nesse tempo de que nos relembra de dar graças ao Senhor aí um falou uma coisa outro falou outra coisa outro falou outra coisa mas a maior graça o que a gente deve agradecer mais é a nossa salvação porque o Senhor que nos salvou ele não nos salvou e não nos deixou aqui órfãos ele disse lá estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos então ele está vivo ele não está aí é é é morto porque ele é o único que ressuscitou dentre os mortos até o dia de hoje e como um Deus vivo ele está nos ouvindo e ele sabe que o nosso propósito é a gente buscar a ajuda do Espírito Santo para fazermos aquilo que ele nos mandou fazer então meus irmãos não nos desviemos nem um centímetro para um lado nem um quilômetro para o outro mas vamos é viver buscar viver e buscar a ajuda do Senhor para que a gente é use do privilégio da salvação caminhando pelo poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo amém amém então minha irmã você pode orar para a gente encerrar vamos orar Senhor meu Deus Senhor meu Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez estamos aqui de coração ardendo em felicidade pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez ministrar essa palavra para os nossos irmãos na África e que isso venha ser de grande utilidade para o recolhimento das almas para o ensinamento dos pastores e oramos para que o Senhor venha nos dar orientação nos dar o discernimento o entendimento das tuas palavras no profundo e no oculto dando-nos a sabedoria tirando a cegueira dos nossos olhos e nos ensinando a enxergar com os olhos espirituais através do Espírito Santo que vem estar sobre as nossas vidas sobre os nossos corações para que a obra do Senhor seja feito de acordo com a tua vontade de acordo com as tuas necessidades que sejamos usados como instrumento nas tuas mãos mas de acordo com a tua vontade ó Pai que o Senhor venha nos orientar venha nos dar a direção e que o Senhor venha estar acima de tudo presente a cada momento e em cada direção que aqui nós tomamos e aos nossos irmãos também agradecemos a ti por esta oportunidade agradecemos pela tua misericórdia pela tua compaixão e agradecemos pela vida dos nossos irmãos aí na África e peço a ti ó Pai que o Senhor abençoe a vida deles que o Senhor venha estar presente que o Senhor venha estar na direção de cada momento na vida deles ó Pai e assim agradecemos desde já pela tua misericórdia pela tua compaixão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer ainda em nossas vidas Amém Amém Glória ao Senhor Glória a Deus Amém Amém Glória ao Senhor